Do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isa Eu já estou aqui de volta com vocês Bom, a gente vai trolar o Gacha Club Porque ele chora muito bastante Daí daqui a pouco a gente sai do Gacha Club E ver o Minecraft que tá feliz, né? Bora lá começar? Pronto, gente, eu busquei essa poção Você viram qual é o nome dessa poção? Você sabe? Ah, muito bem, galera Essa poção é a de choro Vamos jogar pra ele pra ver o choro Vamos lá? Eu vou lá no mundo de Gacha Club e a gente já volta, hein? Gente, você vira o Gacha Club e ficaram felizes? Mas agora eu vou jogar a poção neles Vem cá, vem cá Eu vou jogar na poção neles e ver se funciona 1, 2, 3, joga! Pronto! Pronto! Prontinha, cada um minha Tá na hora de conhecer o triste Vamos embora da Gacha Club Tá na hora do choro Gente, vamos embora da Gacha Club Vem, gente, me segue Oi, gente, vamos embora da Gacha Club Agora vamos Esse gilipho aqui O Minecraft ficou mais feliz Ficou mais feliz Ficou mais feliz Bom, gente, vamos lá começar o jogo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Peraí, gente, só um pouquinho Pronto, gente, voltamos O gajo clube ficou chorando ali É que ele não vai mais parar de chorar, né? Porque é porque tá na hora de conhecer o triste Mas a gente foi conhecer o feliz Por Minecraft Vou lá começar o jogo Tô chegando Pronto, tá na hora de conhecer o triste Cheguei Aqui, ó Mas onde eu estou? Aqui, ó, tem um negócio ali Que linda a galinha pequenininha Gente, vamos construir uma casa de areia, meu O zumbi tá pegando fogo, meu Vamos lá Vamos lá Eita, o zumbi tá pegando fogo, hein? Ele vai queimar, né? Logo Primeiro Primeiro Vamos construir a casa de areias Ou de casas Vamos ver quem muda de roupa Esse Esse não sai Vamos quebrar aqui Ali, ó Tem faz em todos os negócios Para o Minecraft Espera Vamos pegar o vilândia Todo dia Porque a gente Saiu da gás clube Vamos ver quem muda de roupa Nossa, ele muda assim Olha Todos os vilândias Que isso? Olha que lindos Todos os vilândias Vamos lá Vamos lá pegar Esse Esse aqui Para os monstros Não é ali E eles não vêm aqui, né? Uhum Acho que hoje O Júlio e o Alianço Foram pra escola, né? Acho que eles vão fazer lição Para 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 De casa Vamos colocar O terriado Mas Foi entrar aqui Pronto Agora já entrei Vamos fechar as janelas Pronto Agora Agora É só quebrar Aqui Pronto Pronto Já Já quebrou Nossa areia Vamos lá Aqui, ó Vamos colocar lá Aquele Meu E se está lá Na areia, meu Pera Deixa eu guardar Sai daqui Sai daqui, meu Não pode fazer a troca, meu Você vai pra fora Vem, gente Ixi Não é uma caverna não Acho que eu vou fazer uma casa pra eles Isso Isso é a casa Para os bilhões Você entrar de areia Vai como que tira Pronto E você vai pra fora Vai pra fora Não Você vai pra fora Você não pode entrar de Com Com Laranja Com vermelho Coloquei vidro Pronto Agora Agora Só Sai daqui, meu Só saia daqui, né Vamos construir Todo Sozinho Vou colocar aqui E Pronto Gente, eu vou colocar Camas pra eles Dormir Até a noite Bom dia Pra próxima semana Esse daqui E E o próximo é Camas Camas pros bilhões Agora eu vou quebrar A porta Não, não, não Sai daqui Deixa eu quebrar A A parede E colocar todas as portas Pra eles Entrar Meu Deus Pronto Você não pode entrar Ó Pro bilhões É só dormir Espera Eu vou pegar veneno neles Pra eles não dominar A casa do bilhões De De Como é que é? De Areia Vamos lá Pronto Agora A gente só precisa Quebrar Pronto Agora é só quebrar O telhado Vou colocar aqui Pronto Ai meu Deus Já caiu Areia Peraí Deixa eu pegar O negócio aqui Deixa eu ver Cadê? Onde está o negócio Aqui? Cadê? Achei Vou colocar mais Pra não Cair Areia Meu Já cairia Areia Bastante Aqui Vou pegar uma escada Pros Virandias Não Descerem Lá Ai meu Deus Tem mais Meu Vou quebrar Tudo Bastante Já vou Colocar Porque os Júlios Foram Pra escola Fazer lição Ai meu Tô preso Meu Hã? Deixa eu Quebrar Aqui Ó Pra descer Opa Peraí Chegamos Dois Vai Tem Oh Meu Deus Peraí Desligar A internet Pra não Fazer Paganda Agora Já coloquei Toda Mas Peraí Tem Tem que Pegar Aqui Pro Cilânger Pra não Ficar Mais Escuro E Esse Desse Aqui Já Chegou Terceiro Agora É Só Colocar Cama Ixi Me Mandou Mandou Mensagem Pra mim Aqui Ó Vou Terminar Aqui Ó Como Que Coloca Meu Coloquei Nossa Ligou Meu Ó Desse Não Tá Mais Tá Aqui Ó Vamos Colocar Cadeira Pros Mil Andes Sentar E Colocar Cama Pra eles Dormir Até A noite Que Eu Coloquei A velha Ali Vai Meu Meu Deus Vai Meu A cama Pra eles Dormir Aqui Aqui ó Desse vilângel E Desse Meu Ele dorme Na cama No dia Meu 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 Colocar Pra ele Todo Dia Deixa Eu Ver Um Dois Três E Peraí Pronto Agora Estão Dormindo 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 Bom Vamos Fechar A casa Gente Vou Colocar Mais Milantes Aqui Pra eles Dormir Até A noite Porque Eles Viraram Assim Normal Porque Ele Não Vai Suçar Nada Ele Não Vai Suçar Nada Coloca Cama Vai Como Que Quebra Como Que Quebra Vai Meu Vai Eu vi um barulho de mensagem lá Que a gente tava gravando no Minecraft Pronto Pronto Vou Colocar Ops Peraí Como Que Coloca Sai Pode Iluminar Suas Camas Meu Ai Meu Deus Ah Não Chuvoso Não Desculpa Vão Tenha Dormir Meu Sai Dorme Agora Pronto Pode Dormir Pronto Peraí Que Tocoré Vou Colocar Uma Duas Três Não Não Aqui E Colocar Um pouco De Vilândia Uma Duas Os Vilândias Podem Iluminar Cama Até a Noite Ó Quer ver Um Dois Três Ele Acorda Até a Noite Vamos ver Que tá Noticendo Acho Que Tava Vai Vai Dominar Sua Cama Meu Deus Então Vai Dominar Sua Cama Meu Aqui ó Se Precisa Pera Meu Vamos Vamos lá Vou Fazer Aqui Vou Fazer Aqui Pro Pilândia Entrar Aqui ó Com a Roupa Assim Vamos Abrir Abrir A porta Fechar A porta Quebrar Aqui Posso Ficar Assim ó Aqui ó No telhado Espera Daqui a pouco Vai amanhecer Nossa Que tosse É Essa Meu Aqui ó Aqui ó Vou Colocar O tosse Pronto Agora Vai Colocar Aqui Uma Pronto Agora Eu Vão Do Minha Cama Em Paz Pera Se eu Quebrar A Pota Oi Gente Daqui a pouco Eu vou Fazer Minha Dois São Da Frozen 2 Com a Música Que a Elsa Canta Já estamos Aqui Jogando Minecraft E Daí A Gente Vai Voltar Daqui A Pouco Eu Vou Gravar Um Vídeo De Peleção Minha Dois São Doar Com a Frozen 2 E Eu Vou Ver A Mima São Essas Minecraft Ali E Peraí 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 Abre a Porta Meu Pronto Agora É só Jogar Minecraft E Voltar Pro Jogo Peraí Gente Pronto Já Voltamos Pronto E Vai Amanhecer I Vixe Vai Meu Deus Quebra Tocha Meu Prontinho Peraí Peraí Só Um Pouquinho Tirar Cama E Acho Que Aranha Tá Fazendo Teia Nossa Que pariu Foi Esse Mil Quebra Pedra Quebrei Agora Só Quebrar Todas Essas Camas E Voltaram Pra Outra Voltem Pra Outra Gente Pronto Acorda Só Pra Colocar Aqui E Aqui Não Aqui Só Colocar Cadeira Gente Eu Vou Gravar A Partida Canção De Frozen 2 De Vem Mostrar Que A Que Essa Canta Mais Partida Pra Eu Ver A Animação Versus Minecraft Né Uhum Aqui Ó Vou Colocar Aqui Nossa Que O Gato É Esse Ah Não Não É Esse Daqui É Só De Areia Meu Vamos Colocar No Vermelho 1 2 3 4 Só Ligar Aqui E Quebrar As Torchas Pra Ver O Nosso Pronto Quebramos Aqui Ó Vai Ah Não O Vidro Não Dá Pera Tem que Tirar Aqui Ó Vou Colocar Aqui Pronto Já Coloquei Todas As Tochas Ai Meu Deus Não Pode Colocar Fogo Aqui Meu Ah Espera Aí Daqui A Poco Vai Amanhecer E Pessoal Obrigado Por Vocês Porque Amanhã Vamos Construir Mais Casas Tá Bom Tchau Gente Tchau 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 Tchau